Deus, estou aqui te pedindo, olha para mim, não aguento mais esta situação. Meu coração aperta e lágrimas molham o meu rosto, molham o meu rosto. Deus, vem me socorrer, me aceita de volta. Preciso ouvir a tua voz, vem me preencher. Tudo que tenho é para ti, só tenho palavras para dizer. Me aceita de volta, me aceita de volta. Não quero mais me afastar da tua presença. Teus braços me mantêm bem seguro. Oh, vem me socorrer, preciso de um abraço teu. Oh, vem, derrama sobre mim. Quero mais poder te pertencer. Tua unção vem em mim transbordar. Quero só te agradar. Me aceita de volta. Me aceita de volta. Preciso de ti. Não suporto mais viver longe de ti, pois eu venho só de ti. Me aceita de volta. Me aceita de volta. Me aceita de volta Me aceita de volta Me aceita de volta